O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou soldados que atuam na linha de frente da região de Bakhmut, no leste do país, nesta terça-feira. As imagens divulgadas mostram Zelensky examinando mapas ao lado do comandante das Forças Terrestres Ucranianas, Oleksandr Sirsky, e de outros militares. O presidente ouviu os relatos dos oficiais sobre a situação nas áreas sob sua responsabilidade e discutiu suas necessidades em termos de munições para a artilharia e para a defesa antiaérea. Também nesta terça-feira, uma ONG publicou um relatório que afirma que as bombas de fragmentação provocaram mais de 900 vítimas na Ucrânia no ano passado. O documento do Observatório da Coalizão contra as Bombas de Fragmentação afirma que a Rússia utilizou amplamente este tipo de armas na Ucrânia desde o início da invasão, em fevereiro de 2022. Por outro lado, os combatentes ucranianos usaram essas bombas também, mas em menor medida. Apenas na Ucrânia, os ataques com este tipo de armas provocaram as mortes de pelo menos 890 pessoas em 2022 e 26 morreram ou ficaram feridas por resíduos destes armamentos. O estudo afirma que o número real pode ser ainda maior, já que há indícios de que as bombas de fragmentação podem ter sido usadas em outros ataques. As munições de fragmentação são armas que liberam ou dispersam submunições desenvolvidas para detonar antes, durante ou depois do impacto. O mundo registrou, no ano passado, 1.172 vítimas de bombas de fragmentação em oito países. O número representa um recorde desde 2010 e os civis representam 95% das vítimas em todo o mundo.